Esse jogo se chama Doronko Wanko E eu não tenho a menor ideia do que se trata Mas tem esse cachorro aqui, parece uma daquelas espuminhas de chantilly Temos um problema Aí foda- Calma lá, tenho certeza que... Eu chutei que aquele era o botão de entrar nas opções pra ver as línguas Por que que tá em inglês? E aí eu entro e tá em japonês Ó, a família chegou na casa O chantilinho tá aí, olhando na casa nova Ó, a entrega Uma semana depois, ficou em inglês de novo O que que tá acontecendo? Eu ia pegar a caixa, quatro cenoura É... megafone, que que é... Se mudaram de novo? Que que houve? Tchau! Ah, foram viajar, é isso? Tô dormindo Nossa, dormindo, o cachorro tá se cagando, o alô Esquerda, eu sacudo, direita eu rolo Aqui, ó WSD pra Shift pra Barra de espaço pra... Tá, estou no controle de um cachorro Olha o cachorrinho, filho da puta Tá, acho que entendi do que se trata Boa tarde, senhora Tô só... Tô de redecorando a casa, viu? Cara, o cachorro é muito su... Gente, esse cachorro é muito sujo Nossa, lama infinita, cara, que isso? Ganhei dinheiro? Eu ganhei dinheiro pra... Eu ganhei dinheiro pra sujar a casa de lama, é isso? Beleza, ó, derrubei uma latinha de energética ali Vou tomar um energético É pra tomar um energético Oh, oh Que que é isso? Uma luminária? Que porra é? Olha Vou sujar a casa de energético Que mundo é esse que a sujeira é infinita? Hum Eu gostei Gostei dessa pia de cozinha Mas tá faltando um pouco de cor Agora sim Beleza, tem um cachorro oculto na parede Que atrás de toda criança tem uma figura oculta Que é um cachorro atrás Eu não consigo liberar o cachorro oculto Não consegui, eu acho Ó, tem um treco no chão, hein? Tem um círculo satanista aqui no chão? É esse mesmo? Meu Deus do céu Tem Literalmente um círculo pra invocar o diabo Ah, pode ser troca Meu Deus Nossa Pera aí Que círculo satânico de respeito, não é? Agora o Catullo vem Meu Deus, cara Agora o diabo vem A manhã só dorme, né? Cara, imagina se Se acorda e seu cachorro fez isso na casa Que loucura E o chão ia ficar mais vermelho ainda Olha aí a Mona Mona Lisa Ok A Mona Latiza Que sala bonita Vamos deixar ela mais vermelha Ficou temático Tubarão Martelo assassino Cheio de sangue em volta Tá, essa cena é bem idiota Olha, outra cor Vamos trocar de cor, então Troquei de cor É a panela de Ô, ô, ô Liberi caixinha Pegou meu e-falante ali Onde é que isso tá lá na sala, né? Gente, vocês não acreditam Eu tava comendo uma laranja Aí espirrou um pouco na cama aqui Que cena incrível Aprecie esse jogo Ah, e tá E tá influenciando ali, ó Tá mijando pela tromba Dona Olha que legal que tá a casa Que eu deixei pra você Vem cá Oi, tudo bom? Deixa eu dar uma mijadinha na senhora aqui Opa Ô, ô, liberou, liberou Liberou coisa, liberou coisa Que porra essa aqui Tem um anime aqui? Achei que era o Arumaito Arumaito Shua Ô Nossa Mais um cachorro secreto Que cachorro gay? Não sou cachorro não Na verdade, antes de mais nada Cadê o trem? Ó Coloquei mais uma roda no trem Eu tinha colocado outra Mas ela sumiu Porque Dane Sobe 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 Cachorro do parkour Parkour Que que é isso aqui? Eu só Eu jogo no Xbox, meu Eu sou cachista, mano Eu vou matar minha dana O cara pegou uma porra De uma estaca, véi É o Poodle Modelo Nuvem Da Volkswagen Qual que é a marca Desse cachorro aqui, galera Você que entende de cachorro Qual que é a marca Desse cachorro aqui É da Volkswagen Esse aqui eu sei Que é da Volkswagen Tem um jeito De invocar o diabo aqui? Realmente eu tô curioso Estou armado Vou lhe matar Chegou Chegou tua hora Tu vais ter Tu vais queimar Ah, isso é um pincel Eu achei Achei que era uma estaca Peraí As patinhas te levam Na direção Ah, miserável Eu sou muito burro Ah, miserável Certeza Ah, aqui ó Mais uma Nove de duas, hein Mais um negócio novo ali Uma baleona Ó, liberamos a tua mãe Ah, peraí Tem um ventilador aqui Vai jogar Nossa, o ventilador joga Joga porra na parede Não Não, tire de contexto Cadê? O cara já suja Quer dizer Eu já decorei Essa casa inteira E eu não encontro Mais os outros dois Que pau A mulher morreu Que isso Que isso, minha senhora A mulher morreu Eu não consigo nem enxergar Senhora, a senhora tá bem? Nossa, tem tanto sangue aqui Senhora, a senhora caiu Tá pedindo ajuda Ela morreu mesmo Que porra é essa? Caraca, a mulher é mortinha ali Tá até tremendo as pernas Pera Ah, a portinha do cachorro Peraí, tem que ficar vermelha isso Nossa Que que é isso, cachorrão Treino alegria Mas olha só Mas a mulher dormiu de novo Pelo menos ela não morreu Achei que ela tinha morrido Ele vai montar bagunça Ele tem um pouco gostoso Ele corre sem parar Tiriri Tcharará Consegui E ganhei uma retralhadora Nossa Nossa Uuuuuh Eu estou com dor de barriga Desculpa, Jussara Ai, olha o que eu fiz com a casa Eu comi ração estragada Porra Ai, Jussara Adorei o que você fez com o lugar Está realmente parecendo um lar Obrigado Foi meu cachorro Aí Homewarming party Aí, carai Lindo Esse foi o Doronco Anko Um jogo que eu não tinha a menor ideia do que se tratava É isso É um cachorro que suja a casa Makita Shihiro Melhor cortador de toda Japão Uau Como ficou lindo A nossa casa Valeu Muito obrigado Por assistir o jogo Do cachorro de Chantilly Se curtiu Deixa um like Valeu